Bom dia galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui uma solução que eu consegui aqui para não precisar trocar o meu alarme. Meu alarme é o seguinte, ele parou de funcionar a saída da sirene, que é o fio amarelo e preto, aliás preto com lista amarela do alarme positrona, que é a saída da sirene e ele não está funcionando mais, ele parou de funcionar e eu achei uma opção aqui de não precisar trocar meu alarme e com isso até melhorando meu alarme, como se fosse o alarme original do sinal do carro, que seria ligar na buzina. Aí para fazer isso, eu cortei aqui o fio do sinal da seta, que seria o fio que liga na seta do veículo e com um relé auxiliar de quatro pinos e um resistor, ou seja, desculpa, um diodo, com esse diodo, eu corto o fio da seta, cortei o fio da seta, eu vou unir ele com o diodo, como eu fiz aqui, com a lista do diodo para cima, ao contrário do lado do alarme. Para que o diodo? Para que não haja retorno da seta, no momento em que você precisar fazer uma curva, der uma seta e tal, não der retorno no alarme e consequentemente não acionar a buzina, ou seja, o diodo ele corta o retorno da energia, ele só manda mas não retorna. Então para isso serve o diodo. Aí aqui, nessa parte de baixo aqui, antes do diodo, perto do alarme, eu vou ligar a alimentação do relé, que é o relé auxiliar de quatro pinos. Então eu vou pegar a alimentação do relé antes do diodo, para acionar a buzina. Eu vou deixar um, vou colocar no vídeo aí, vai ter no vídeo um esqueminha de como fazer isso. E ficou muito bom, funcionou legal. Espero que seja útil para alguém aí, que esteja passando pelo mesmo problema que eu. Abraço. Então galera, já está pronto o esqueminha do alarme Positron na buzina. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Aqui está a minha chave, que seria da Positron. Pode ver aqui é o alarme Positron. Então, eu aciono o alarme Positron. Foi substituído a sirene pela buzina. Então, como parou de funcionar a saída da sirene do meu alarme, eu optei em ligar na buzina, para não estar precisando trocar o alarme. E esse foi o resultado final. Ficou como se fosse o alarme original de fábrica, que seria na buzina da Vox. Geralmente o original de fábrica é na buzina. Espero que possa ajudar outras pessoas aí também. Valeu!